Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, novamente no servidor de RP Escolar E no vídeo de hoje pessoal, eu queria só falar um pouquinho com vocês e ensinar uma coisa para vocês também Que muitos tiveram dificuldade, logo depois daquele vídeo que eu postei E entraram no servidor aqui fazendo uma baderna Então pessoal, muitos de vocês não sabem jogar RP E muitos de vocês não prestaram atenção no que eu falei no vídeo anterior Como eu disse, não pode falar em português no servidor pessoal E para falar coisas de vocês, tipo, ah vamos no Skype Você tem que falar pelo barra B, não falar no chat normal aqui Eu tomei tantos xingamentos dos admins que, pô, os caras me xingaram demais Esse player aqui acabou de me xingar, ó Obrigado pela jantarada de jogadores brasileiros anti-RP que você trouxe para o servidor Isso não era realmente necessário Eu mandei ele para aquele lugar E ele perguntou, que lugar? Eu não vou nem responder, né Então pessoal, eu pensei que vocês iriam entrar aqui de boa fé e jogar certinho Mas muitos de vocês entraram aqui só para zoar Só para fazer coisa de BR mesmo E isso me deixou muito triste Eu expliquei tudo certinho no último vídeo Mas muitos de vocês fizeram que não ouviram e vieram aqui estragar o jogo Claro que não foram todos, né Muitas pessoas vieram aqui também e jogaram certinho Conversaram comigo aqui direitinho dentro do jogo Mas eu também vi muitas pessoas, pessoal, usando nix nada a ver Tipo, entrando com o nome... Sou fã do Prates Tipo, tem que usar nome real, pessoal Que nem eu usei aqui o meu, ó David Prates O outro cara aqui, Ben Jones Você tem que inventar um nome norte-americano real, beleza? E quando estiverem dentro do jogo aqui Interpretar o personagem de vocês Não interpretar a pessoa de vocês Se quiserem falar coisas de vocês Usem o chat do barra B Se quiserem falar coisas de dentro do jogo Usem o chat normal aqui, beleza? Então tá Vamos então ao objetivo desse vídeo Que é ensinar muitos aí que não sabem, né A como conseguir um emprego aqui no servidor Se eu não me engano, por enquanto tem 4 empregos Dois deles são secretos Eu só encontrei um deles Mas eu não posso trabalhar nele Porque tem que ter 50 horas de jogo Eu só tenho 10 horas de jogo por enquanto O emprego mais básico Mais fonfarrão Mas que paga uma coisa boa, né E não te requer nenhum requisito Tipo, não tem que saber estudar Não, perdão Não tem que saber estudar Não tem que estudar nenhuma outra coisa Nenhuma matéria É isso daqui, ó É... Junior Worker Trabalhador Junior Pra vender cachorro quente aqui Deu salário de 300 dólares E não tem uma hora Pra começar a trabalhar Tu pode vir trabalhar Que hora que tu quiser Mas pode trabalhar apenas uma vez A cada payday, beleza? Pra quem não sabe Payday é dia do pagamento Acontece de uma em uma hora Na vida real Beleza? Ó Requerimento de educação? Nenhum Deu só clicar F aqui E começar a trabalhar Como eu já tenho Um outro trabalho lá Um outro second job Aqui tá pedindo pra mim Dar kit work Pra mim poder Aceitar o trabalho De logo depois Você acertar esse trabalho aqui Vocês dão a volta aqui E clicam F aqui Clicando F aqui Vocês vão começar a trabalhar E... Tipo Vai demorar acho que uns Dois minutos Daí vocês vão parar de trabalhar E vão ganhar uns 300 dólares Daí vocês vão poder repetir Como eu já disse O trabalho ali Depois do próximo payday Eu vou comer alguma coisa Aqui nesse lugar Porque eu tô com fome Olha só Meu hunger tá em 68 Vou comprar aqui um baby burger Agora já tá em 100% Pegar uma backzinha Que eu aluguei E no próximo vídeo Eu vou ensinar vocês A como alugar bike Beleza Não se preocupem É de graça também Então Não tem Por que Se apressar pra fazer isso Um vídeo sobre isso Então O trabalho que eu estou Neste momento Pessoal Ele requer 5 de De estudo Né Em engenharia Mas tipo Cada aula Cada vez que tu vai numa aula Vocês ganham 5 daquela matéria Entende? Vou botar aqui Barra stats Ó Eu fui duas vezes Na aula de leis E eu já tô com 10 Né Porque eu ganhei 5 em cada vez Em engenharia eu fui duas vezes Tô com 10 Em Como é que é que se diz? Em medicação Não, não é medicação Em medicina Eu fui 4 vezes E já tô com 20 E em TI Foi uma vez Né E já tô com 5 Então Pra você pegar O segundo emprego Que paga bem melhor O outro pagava 300 Esse daqui paga 500 Mas ele pede um requisito Ó Requerimentos de educação 5 5 de engenharia Tipo 5 de habilidade de engenharia Eu já tenho mais que 5 Né Então eu posso fazer bem de boas aqui E aqui Tipo Esse aqui tem horário pra trabalhar aqui Ó Pera aí Eu não tô conseguindo trabalhar aqui Porque não tá no horário Ou perdão Tá no horário sim Então esse daqui Ele pede um horário Tipo Das 8 da manhã Até o meio dia Eu posso trabalhar aqui Beleza Se eu vier aqui A meio dia e 1 Eu não vou conseguir trabalhar E se eu posso trabalhar também Uma vez a cada payday É que nem outro emprego Porém esse daqui tem hora Pra mim começar Né E o outro não tem hora Pra mim começar Como vocês viram Aqui tá Essa tela travada E aqui embaixo Tão uns segundinhos Eu vou fazer um leve corte Eu acho Pra você não ficar esperando 90 segundos Pra ver Eu terminar de trabalhar E assim Que voltar Meu personagem E sair do trabalho Eu volto a gravar Beleza pessoal Valeu Fui Voltei aqui então pessoal Ainda tô no trabalho Mas faltam menos de 10 segundos Agora pra mim Sair do trabalho Peço que vocês notem aqui O meu dinheiro Tá em 497 dólares Vocês vão ver Que ele vai subir um pouquinho Agora né Mais 500 dólares Por causa do trabalho Ó Subiu ali mais 500 dólares You got paid Você foi pago 500 dólares Agora eu tô com 997 dólares Beleza Então É isso daí pessoal Esses são os dois empregos Que eu posso trabalhar Por enquanto E que são os melhores Claro que aquele ali É o único que pede um requisito Por enquanto Então Vocês tem que ficar atentos aí A quando der o sinal Beleza Avisa no chat Sempre quando der um sinal Pra alguma aula começar Daí vocês vão lá na aula Assistem a aula E já ganham Um conhecimento Sobre aquela Devida matéria Que vocês Estariam Sendo ensinados Então É isso daí pessoal Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam De dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se inscreverem no canal Peço desculpas Pelo começo do vídeo Mas aquilo foi necessário Pessoal Porque Os caras aqui Começaram a me xingar Até porque Eu trouxe o pessoal E foi por culpa De alguns Que isso aconteceu Não de todos Beleza Então espero Que os que Fizeram roeragem Não entrem mais Aqui pra fazer roeragem Porque senão Vou começar a ser banidos Foi o que os admins Me falaram E os que entraram aqui De boa fé Jogaram bem de boa E querem aprender Estão sempre Vão ser sempre Bem-vindos aqui Beleza Então é isso daí Valeu então pessoal Falou Até mais Um grande abraço E fui